Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos preparar aquela pipoca com leite, com aquele caramelo. Gente, é muito gostoso mesmo e bem fácil de preparar. Uma xícara de chá de milho de pipoca, uma xícara de chá de açúcar, 50 ml de leite, uma colher de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de óleo, meia colherinha de café, seria duas pitadinhas de sal. Então nós já vamos iniciar aqui a nossa receita, olha, eu vou colocar aqui o fogo médio pra baixo e vou colocar o açúcar, certo? E aí vamos só espalhar ele e vamos deixar ele derretendo assim delicadamente, tá? Evita de mexer, quanto mais você mexer, mais vai grudar na sua colher, certo? Então você vai deixar ele só quebrar alguma pelotinha, certo? Mas deixa ele que ele vai derretendo. E aí a gente volta pra continuar a nossa receitinha, tá bom? Ó pessoal, tá vendo? Olha já, tudo derretido, tá derretendo tudo. É isso daqui, não é pra deixar ficar escuro. Tem que ser no fogo baixo mesmo. Agora, em seguida, derreteu, o que nós vamos fazer? Vamos colocar, olha, essa manteiga, uma colher de manteiga, certo? Vamos misturando. Olha, agora vamos colocar o leite. Lembrando que o leite tem que estar frio ou gelado, tirando da geladeira, tá? Nada de leite quente. O fogo baixinho, você vai mexendo, olha. Cuidado com esse vapor pra você não se queimar. Se você acha que é demais, desliga o fogo, depois liga de novo. Olha, tem que formar esse caramelo, olha. É esse daqui, olha. Eu tô com o fogo desligado, tá pessoal? Porque essa frigideira aqui, essa panelinha, ela segura muito o calor. Então eu tô com ele desligado. Olha, formou uma calda, se misturou tudo, se dissolveu, isso é o importante. Aí se você perceber que o seu tem alguns gruminhos, assim, do caramelo, você liga um pouquinho o fogo baixo. Que ele tem que ficar assim, olha, lisinho, tá bom? Pessoal, enquanto agora nós já preparamos o nosso caramelo, olha como que ficou, tá vendo? Olha, é nesse ponto, tá assim uma calda bem grossinha. Então agora a gente reserva e nós vamos estourar o nosso milho de pipoca. Então eu vou colocar aqui no fogo alto e vou colocar, assim, o óleo. Aí você vai falar, dona Dirce, pode colocar azeite? Olha, poder pode, mas vai ficar com gosto estranho, né? Porque uma pipoca doce com gostinho de azeite não vai ficar legal. Mas você pode colocar meia colher de sopa de manteiga, tá? Que vai ficar bem bacana. Aí em seguida nós vamos colocar, assim, o milho de pipoca. E vamos colocar, assim, duas pitadinhas de sal. Que além de tudo, realça o sabor, não é mesmo? Vamos, assim, misturar ela todinha, assim, nesse óleo, que é bem pouquinho, né? E agora vamos esperar a panela vai aquecer. E a hora que começar a querer estourar, você vai tampar e abaixar o fogo, tá? Você vai fazer isso. Dá uma arrumadinha aí pra tudo ficar quentinho, porque enquanto ele não aquecer, ele não vai estourar. Só depois que estiver bem, assim, quentinho, tá bom? Olha, vai começar já a querer estourar já, já. Olha lá, já vai começar. Agora vamos pôr a tampa, porque senão espirra pra todo lado. Olha lá, já vai começar. Pessoal, olha como ficou bonita. Muito bonita, né? Agora... Olha, como tá limpinha a mesa, vou jogar tudo aqui dentro. Agora nós vamos pegar essa calda, olha, e vamos jogar aqui em cima. Todinha, tá? Como a minha tem tampa, eu vou colocar a tampa e fazer isso, ó. Chacoalhar. Caso você não tenha, vai com a colher mesmo, tá? Tá? A gente aproveita e faz exercício. Ó, pra deixar ela totalmente por igual, ó. Nossa, que linda que ela tá. Vamos ver? Olha, além do exercício, olha que lindo que fica essa pipoca. Maravilhoso, né? Quem não vai gostar, não é mesmo? Assistindo um filme, olha que maravilha. A criançada vai amar. E nós também, tá? Olha, deu pra cansar, viu? A gente perde já uns quilinhos. Você concorda? A gente vai perder aquele pezinho pra comer pipoca. Tá bom? Olha, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Você tá chegando agora no canal da Dona Dir? Se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Pra você sempre receber as receitinhas. E de segunda, quarta e sexta tem novidade. Deixa o joinha, comentários também é importante. E muito obrigada, tá bom? Por tudo. E agora a gente só vai servir. Olha que coisa linda. Olha que maravilha. Maravilhoso, muito bom. Nossa. Olha, não fica melado. Fica muito bom. Tudo na temperatura exata. Muito gostoso. Faz, depois vocês deixam no comentário. O que vocês acharam? Olha, dá pra vender, hein? Olha, ganhar dinheirinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.